O trevo do atacadão aqui em São Cristóvão, na Joaquim Nogueira, tá vendo aquele cidadão lá de branco lá ó, um senhor de branco abordando as pessoas e pedindo dinheiro, ó, esse carro ele não conseguiu não, vai pro próximo carro ó, tem um garoto vendendo a situação lá, com amendoim, e tem um senhor pedindo dinheiro, ó, acho que agora ele vai conseguir aqui ó, ó lá ó, tá vendo, ó, tô lá pro outro lado agora abordar outro carro, posto Ipiranga, trevo de São Cristóvão aqui ó, açaí atacadão, tá vendo essa CB300 vermelha aqui ó, com capacete, no guidom, é dele, entendeu, parou a moto aqui e tá pedindo dinheiro aqui no sinal, aí você fica com pena, quer ajudar, é um filho da puta que tá aqui, entendeu, por isso que eu ajudo, é comprando alguma coisa no sinal, porque dá dinheiro, meu irmão, dou dinheiro pra vagabundo não. É isso aí, cabo frio.